Policiais militares recuperaram esse veículo Astra com placas de arapongas. Ele havia sido abandonado próximo a uma fazenda na zona rural de Rolândia. O veículo foi levado ao pátio da delegacia, onde o investigador Mauro trouxe mais detalhes sobre esse caso. Ontem por volta das 20h30min, os proprietários chegaram na residência e verificaram que os marginais tinham adentrado a residência pelos fundos, arrumaram na porta e furtaram esse veículo por volta das 8h30min. Já foi elaborado um boletim de ocorrência e dessa forma foi passado um alerta para todas as delegacias e batalhões. De tal forma que, em data de hoje, ali na estrada do bule, policiais militares conseguiram visualizar esse veículo. Quando foram checar, ficaram sabendo que realmente era o veículo ali de arapongas. Mauro, geralmente bandidos quando roubam veículos e depois acabam abandonando. Por que eles agem dessa maneira? Nesse caso especial, eles utilizaram o veículo para levar os objetos furtados da residência. Então, quando não é a especialidade deles furto de veículos, então eles se utilizam tão somente como meio para poder levar os objetos furtados. Nessa oportunidade, nós queremos crer que foi isso que aconteceu e acabaram em seguida abandonando esse veículo. No caso dessa vítima, felizmente ela recebeu o carro em boas condições, né? Sim, o veículo está em ótimas condições, não tem nem amassado, não tem nada quebrado. De tal forma que ela teve sorte, né? E nós queremos dizer que mais um bom serviço da Polícia Militar, que realmente tem dado conta dos trabalhos que têm sido colocados diante deles. Então, isso aí é motivo de alegria, tanto para a Polícia Civil, Polícia Militar, como para a sociedade que pode contar com serviço de boa qualidade. A importância também do registro do boletim de ocorrência por parte das vítimas, né? Exatamente. O boletim de ocorrência, a partir do momento que ele é registrado, qualquer lugar que for checado essa placa, não somente no Paraná, como em todo o Brasil, que for checado essa placa, vai se verificar que o carro é furtado ou roubado. Então, é importantíssimo que a pessoa, tendo seu veículo furtado ou roubado, que ela entre em contato com a polícia o mais rápido possível para elaborar dessa forma um boletim de ocorrência, porque assim fica mais fácil recuperar.